Hoje é dia 21 de março de 2023 E este é o episódio 239 do podcast do Boa de Portugal O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas O meu nome é Deu Constantino e que digo que tenho Deixa eu ver quem é que vem hoje Veio o Robocop Olá Robocop E veio o rato de Tobruk Olá Só para baralhar aqui Saudações camaradas Vamos fazer novamente o passatempo Na semana passada foi boicotado a meio do episódio Tentar que as pessoas, os não patronos descobram Quem é quem Neste jogo do gato e do rato Isso também era um jogo, o quem é quem É para aí Vocês são mesmo velhos, eu não me lembro de nada disso Do quem é quem Se tu quem é quem não me lembro Quem é quem Claro que sim Lembro-me E agora é que a malda toda da terceira idade Lá nos lares que nos estão a ouvir Vão dizer assim Ei, eu lembro-me disto Eu não me lembro do arroz doce com o julizidro Pau de canela Não Eu prefiro leite-creme, sabes? Ok Com aquela camadinha por cima Bem bom Pronto, fica lá em casa É o que é Quem sabe do que é que eu estou a falar Tem direito a desconto de leite-creme em casa do Tiago Aí tal cenas Leve dois, pago três Muito bem Então Muito bem, pronto Contem-me lá O que é que andaram a fazer esta semana? Peça tu, Miguel Eu? O que é que eu andei a fazer esta semana? Esta semana andei a... O que podes contar Tu lembras-te que na semana passada Eu estava a dizer que eu precisava de uma maneira de perder tempo e dinheiro e esforço e paciência Sim Consegui Como? Esta semana Estou curiosíssimo Esta semana estive a fazer um tratamento capilar Que consiste em arrancar os cabelos de frustração Ou seja Eu pus um home assistant a funcionar Consegui Consegui Não sei como Mas consegui Oh, é dor Fogo O que é que estava a acontecer? Escrevia aquilo para o cartão E depois ligava a máquina E o ecrã dizia-me Ah, não está a conseguir carregar o CLI Ah, pânico, erro Eu nem esqueci o que é o CLI Mas pronto Escrevias com caneta? Pronto E então Andei a pesquisar durante horas na internet E a perguntar a quem sabia E fui para fóruns E não sei o que Epa, tal Está aqui um problema Um bicudo complicadíssimo E tal A NASA investiu um milhão de dólares Para inventar uma caneta que escreve Em gravidade zero E tal e tal E a única coisa que eu precisava ter feito Era escrever a palavra Login E carregar em enter Às vezes acontece E eu perdi-se 6 horas só com isto E depois O resumo da situação Consegui pôr o Mycroft a funcionar Num Raspberry Pi Consegui pôr o Home Assistant a funcionar Num Raspberry Pi No mesmo Raspberry Pi Ou em Raspberry Pis diferentes Que conversam um com o outro? No mesmo Raspberry Pi À vez Exato Porque eu tenho um Raspberry Pi Tenho um Raspberry Pi 3 E tenho um Raspberry Pi 4 E eu não queria usar os dois Que eu precisava de guardar um Para outras coisas Então eu pensei Como eu sou estúpido Eu pensei assim Epá Estamos de acordo nessa parte Vou perder ainda mais tempo Sim Estás a gostar Não estás? Até aqui estou a concordar Com quase tudo Eu ia dizer um palavrão Mas não posso Não podes Não podes Então O que é que eu O que é que eu Decidi fazer Vi algo Vi alguns na internet Que devia ser feito E eu pensei Olha é isso mesmo Vou experimentar Gravei Uma versão de Debian De 64-bit Bullseye Num cartãozinho Pequenino A versão mais ligeira Que há E foi Estupidamente fácil Fui só Fui ao Raspberry Pi Imager Até tu conseguiste fazer isso? Até eu consegui fazer isso Se eu consigo Vocês também conseguem Ir em casa Aqueles livros de autoajuda Gravei no cartãozinho O Debian E arranquei com o Debian E pensei assim Bom Já tenho um Debian No cartãozinho Agora só preciso fazer Uma coisa que é Instalar Isto vem a propósito Do episódio de hoje Docker Para fazer o que? Para ter num Docker O Mycroft E no outro Docker O Home Assistant E depois Fazer com que eles Deem um beijinho Deem-se precisar De outro Docker Um aperto de mão Como? Deves precisar Doutor Docker Pois não sei Como eu disse Eu não percebo nada disto E quando era nova Vendia limões Então Em que estado Da situação É que eu estou Estou na instalação De Debian Porquê? Porque tentei instalar Docker E ainda não consegui Como não? Epá Não sei Eu realmente Devo estar a fazer Eu estou Para tornar o desafio Ele disfarça o nome E não sei o que Mas é o Miguel Atrás daquela capa Está o Miguel Sim Portanto é bem possível Que ele não consiga Fazer isso Eu acho que Para tornar a coisa Mais desafiante Vou tentar Configurar o Debian Todo Instalar o Docker Mas com os pés Em vez das mãos Ponho o teclado no chão Acho que não precisas Porque já deves estar A complicar isso De alguma maneira Exatamente Pronto Esta é a situação Desta semana Para além do trabalho Obviamente e tal Mas andei Nas horas vagas A fazer isso E a arrancar cabelos Já experimentaste De uma obra especializada Para fazer isso E onde é que está A piada disso É tu poderes Em vez de seres tu A configurar isso Com os pés Poderes estar a comer Um balde de pipocas Enquanto deves alguém A configurar isso Com os pés Pode ser divertido Pode ser E a tirar as pipocas Não Olha que eu Eu alinhava Não Deixa-me Fazer uma voz Creepy Dependendo das pernas Olha Dependendo do nível Das pernas Pode ser até Bastante interessante Eu Posso fazer uma voz Muito creepy O que tu quiseres Já fazes Já é neutral Eu não gosto Eu não gosto De observar Eu gosto De participar Há alturas para tudo Pronto Olha como observar Às vezes é mais creepy Portanto Também é verdade Também é verdade Mostra-me os teus pés Pronto É a situação Foi o que eu pude fazer Ou não pude fazer Deixa-me fazer-te uma pergunta Quando tu instalaste O Oma Cicet Eu conheço Agora Quando tu instalaste O Mycroft Como é que tu interages Com o Mycroft? Ah Tens duas maneiras Tens uma linha de comandos Ok No 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 ecrã Não é? Que não precisas Na prática E depois tens o comando Dos vocais Mas tu tens Ou seja Como é que tu sabes Que ele está a aceitar Comandos vocais Tens algum painel Web que te mostra A informação que está a entrar Ou algum retorno Não Eu ligo-me Ligo-me ao Mycroft Por SSH É como se diz Não sei Tu é que sabes Como é que te ligaste Então Tens o IP Do Raspberry Pi Onde está a correr o Mycroft Escreves num terminal O IP At Não sei o que E depois Ele abre-te O interface do Mycroft Pera, pera, pera Só uma pausa Alguém que esteja a ouvir isto Não siga passo por passo Se não vai bater numa parede Ok Portanto O Miguel está só a mandar Beijardas para o ar Assim Com vagas Com vagos conceitos Quase todos ao lado Do que é real Mas Sim Mas eu estou a perceber Podes continuar, Miguel Lembra-me de chegar a batalha Novo contigo, Miguel É, não é? Exatamente Ok Não estou certo de ter entendido Mas está bem O IP vem a seguir a arroba Não vem antes Pronto É pá Preciosismos, pá Preciosismos Olha As pessoas que nos ouvem Estão ali a seguir passo por passo Tudo o que tu estás Ah não Estou a tomar notas, não é? Amigos Claro que sim Amigos Se vocês que nos ouvem As pessoas que nos ouvem Com regularidade Já perceberam Que eu não pesco nada disto Mas, oh Miguel Ah, o Miguel está a dar instruções Vou fazer o contrário Depois de entrares por telnet No teu Mycroft O que é que aconteceu depois? Ou seja Como é que sabes que ele está a ouvir O que tu estás a dizer? Ah, porque tu tens O interface Tem uma linha vertical Com números Que é a captação do microfone Ok Em que ele diz Se está a receber sinal ou não Então se calhar Com dois dockers Consegues lá chegar Eventualmente Não Porque eu já estive a ler a documentação E não vai ser assim tão simples É possível Mas não é fácil Ok Mas se fosse fácil Eu não tinha graça Também é verdade Há modos que Esse é o projeto É pôr dois dockers Ao lado a lado A funcionar Com o Mycroft E o Home Assistant E pô-los a falar um com o outro E depois eu digo Mycroft E ele Pip, pip Apaga as luzes E ele Sim senhor Vou apagar as luzes E pumba E apaga-te as luzes Ele desliga-te a máquina De lavar a louça Em vez de Exatamente Se for eu a configurar Se for eu a configurar Desliga-me O frigorífico Liga as luzes do vizinho É por aí Very well Very well Parece divertido E que tu vais divertir aí Algum tempo É mais divertido Para as pessoas Que nos ouvem Sem dúvida É mais Ganda bronco Não percebo nada disto Eu tenho uma expressão Em inglês para isso Que tu vais ficar irritado Mas certamente Que vais traduzir Que é Very entertaining Ok Mas é o chato Muito Muito Sim, muito que A chatiça é o entertaining É complicado Tens até ao final do episódio Tens 46 minutos Para pensar numa Uma tradução à altura Então vá, siga E vocês? Então tu Robocop Já estragaste o concurso Pois claro Já está Para a semana a mais Pronto Isto vai haver uma vez Que vai funcionar Mas pronto Olha Eu fartei-me de trabalhar Estou Tenho Tenho Aliás Vou ser o próximo unicórnio Tenho aqui um unicórnio Já que vai Certamente Vingar forte e feio Ok Porque Estou A pensar Seriamente Em montar um negócio Que vai fazer Podre de rico Que é Essencialmente Ajudar pessoas A Colocarem os seus Áudios Transformarem os seus Áudios sequenciais Em podcasts Dignos desse nome Ou seja Criar um feed Com ou sem vídeo E pôr a coisa a funcionar De uma forma mais ou menos Tranquila e padronizada Para que a coisa fique Não só Num feed Mas com um bom aspecto Há de ter uma marca Só para eu saber Quando estou A faturar milhões Por causa dos podcasts Que é Debaixo dessa marca Que eu estou a faturar Provavelmente Vou-me despedir Do podcast Do Bundo de Portugal Porque não vou ter tempo Para continuar A gravar episódios E já estou a pensar Também Em dar as minhas Duas filhas Para a adoção Porque não vou ter tempo Também para continuar A ser pai Lamento Quanto é que elas pesam? As duas Menos de 100 Ora Tirando miudezas E tal Deve dar 70 e tal quilos Para aí Ok Talvez menos Assim o que é 6,50 euros ao quilo Ora Deixa-me fazer as contas Pronto E depois vocês Preocupam-se Quando eu solto Às vezes um palavrão Antes de começarmos A gravar E é por isso Que o lugar vai ser cancelado Não é por esta conversa Mas pronto Não, mas sim Fora de brincadeiras Tive já Vários Ou seja Além do podcast Do Bundo de Portugal Que eu dou suporte Já há muito tempo Tive já Outras solicitações Algumas fiz Por simpatia ao projeto Outras fiz Já Sendo devidamente Remunerado Por isso E então Estou em vias De Estabelecer Efetivamente Um produto Um pacote Que seja exatamente isso Ou seja Pessoas que gravam E que não sabem O que é que vão fazer Com aquilo Portanto Ajudar essas pessoas Provavelmente será A última vez Que eu vou falar Sobre isso E é por isso Também que eu não vou Falar em marcas Nem em Ou seja Em nomes Porque não quer fazer Publicidade aqui Não é o propósito Mas pronto Coisas giras Reparei agora Que o Miguel Não está a ler As notas do episódio Claramente Mas eu Passei algum tempo A fazer uma coisa Que já me estava A incomodar Há Reativar As minhas impressoras 3D Ou seja Elas foram Estiveram imparáveis Na altura de confinamento E na altura Em que faltavam Equipamentos De proteção individual Em vários Em vários Sítios críticos E o que mais me preocupava Era hospitais Clínicas E centros de saúde Em que as pessoas Tinham Na altura Medo De ir trabalhar Porque havia Toda aquela indefinição Que ninguém sabia muito bem Como é que era E como é que não era Estamos falando de um tempo Em que não havia vacinas Em que não havia Só havia indefinições E dúvidas Não havia muito mais Não sabíamos E só tínhamos E só tínhamos Dois canais de televisão Nessa altura As minhas impressoras Funcionavam de dia E de noite Tanto que a programação Das impressões Eram feitas exatamente Para isso Para eu poder Pôr a imprimir Deitar-me E de manhã Retirava as peças E fazia mais Derreti muito plástico Nessa altura Entretanto Deixou de ser necessário Felizmente E as impressoras Pararam E estiveram paradas Desde essa altura Até agora Vários acontecimentos Fizeram com que elas Não funcionassem Não foi só o facto De não haver Necessidade de imprimir Mais materiais De proteção individual O certo é que Eu posso dizer E para quem conhece Um bocadinho De impressão 3D Vê-se inúmeros vídeos Sobre como é que tu Consegues isolar O filamento Por causa da umidade Como é que tu Consegues não sei o quê Como é que tu Tens que lubrificar Como é que tens Que não sei o quê E eu contra todas As expectativas E depois de mais De dois anos Paradas O que é que eu fiz Liguei-as à corrente Elas têm cada uma O seu Raspberry Pi Ligado Para fazer o controle Do servidor de impressão Uma espécie De servidor de impressão Liguei os Raspberry Pis Liguei as impressoras À corrente O resto de filamento Que tinham Foi o que eu mandei Imprimir E posso dizer Que nesta altura Já tenho Uma Um suporte Para cápsulas de café Impresso Numa delas E um suporte Para Eu acho que tens Uma coisa destas também Não sei se tens Diogo Que é aqueles carregadores Da Anker Que têm 5 Saídas USB USB Uma coisa Parece-me Massa de tabaco Quase Uma coisa muito pequenina Era de ir para levar De viagem Agora desde que tenho Desde que tenho Aquele carregador Baseus Não tenho levado Mas era o que eu levava Habitualmente E então o que eu fiz Foi Que melhor maneira De reativar As impressões 3D Do que Rearrumar A minha secretária Das impressões 3D Portanto o que eu estou A fazer neste momento É Um suporte Para o carregador USB Um suporte Para o switch Que vai alimentar Os dois Raspberry Pi E ainda mais Um suporte Que falta Imprimir O que é que eu posso dizer Fiquei alegremente Surpreendido Eu moro numa zona Extremamente úmida Portanto Úmida é a coisa Que não falta Cá em casa Dentro de casa Fora de casa Em todo lado Estava a achar Que ia ser Fracasso completo Ou seja Que eu ia estar Um monte de tempo A calibrar E a afinar E a não sei o que E o filamento Que estava Nas bobinos Há dois anos Parado Que iria Certamente Dar problemas Posso dizer que Zerinhos Correu tudo Bastante bem Portanto Aquela malta Que põe aquelas Caixas de plástico Cheias de sílica Para que o filamento Quando passa ali Não acumula Epá Venham imprimir Para a ericeira Porque claramente Que aqui as condições Climatéricas São ótimas Para Para a impressão Para a impressão 3D Nem tudo foram rosas Tive só que montar Aqui uma pequena oficina Na minha Na minha secretária Uma pequena oficina De recuperação Não de Raspberry Pies Mas de cartões De Raspberry Pi Ou seja Tive que fazer Tive que fazer Um FSCK Em quase todos os cartões E estou a falar Dos dois cartões Que tinham Os Octopis E num cartão Porque também fiz A recuperação De uma outra coisa Que estava parada Há algum tempo Que era o meu volúmio Que estava O cartão corrompeu E aí não houve muito a fazer Ou seja Foi basicamente Escrever a imagem por cima Arrancar Configurar o Wi-Fi E a coisa ficou a funcionar Fiquei admirado Porque não consegui Instalar plugins Sem me registrar Sem registrar Uma conta Mais volume Não sabia Que era Suposto Que era preciso Fazer isso Ou não Tentei Três Camelhotas Sem Configurar A conta Não consegui Portanto Tive mesmo Que fazer Um registro Depois então É conseguir Instalar os plugins Que precisava Mas foi isto Andei por aqui A brincar A brincar Um bocado A brincar Quer dizer Foram coisas sérias Foram coisas Que estavam paradas E que neste momento Estão a trabalhar Portanto é É serviço sério E mão de obra Especializadíssima Mas pronto E tu Diogo O que andaste tu A fazer Meu caríssimo Andei a fazer Coisas A primeira Coisas Estranhíssimo Coisas Tu fazes coisas Às vezes faço Fogo Olha Uma foi ir ao Encontro de centro Da comunidade O Bonto de Portugal Onde tu também foste Que correu-me Bastante bem Tinhas a informação De que podias Libertar Esse dado Sobre a minha vida pessoal É um dado público Foi um evento Em público É verdade Eu vi as fotos Portanto Da próxima vez Que eu te vir a correr Aqui à porta Com as cuecas Por fora das calças Cor de laranja Como foi da última vez Posso dizer a toda a gente Podes Está bem E vou tirar fotografias Quando o Diogo Disse podes Ele parecia Muito desconfortável Epá É o que é Senti ali Uma relutância É o que é Correu bastante bem Foi divertido Foram algumas Das pessoas do costume Outras não vieram Há algumas pessoas Que têm aparecido agora Novas E que também têm A dar uma dinâmica Nova ao grupo E vale a pena Apareçam E apareçam também Nos eventos De Centro Linux Que também Correu no sábado Correu também Com Com Penso que com Bastante sucesso Mais uma vez Apareceram pessoas Que não estavam inscritas Pois eu ouvi dizer Que as vagas esgotaram E que havia pessoas À porta De facto as vagas esgotaram Esgotaram em Se calhar em duas semanas Ou uma semana e meia Ou coisa assim de género Só que isto foi anunciado Com bastante tempo de antecedência E nos dois dias antes do evento Houve duas dissidências Houve uma Eu reabri as vagas Houve uma inscrição E pronto Preencheu essa vaga Ficou uma vaga livre Mas como apareceu Mais uma pessoa No evento Do que estava Inscrita Acabamos por ter A lutação esgotada O que foi Foi bastante bom Sabes onde é que também Há muitas vagas No mar Na iriceira É verdade Ok Pronto Vou-me embora Boa noite Obrigado Exatamente Adeus boa noite E Alice Andei a responder A perguntas No Asco Ubuntu Tenho andado a fazer-se Bastante ultimamente E encontrei lá Um bom exemplo Vindo de Portugal Ou pelo menos Vindo de um português O João Manel Tu és o mau exemplo Mas felizmente Encontraste um bom exemplo Exatamente Ele colocou lá Uma pergunta Uma pergunta Sobre como é que O instalador do Ubuntu Lida com Subvolumes de BTRFS Quando O utilizador Quer reinstalar O Ubuntu E só Eliminar O subvolume Correspondente À raiz E não Por exemplo Preservar O da home Ele não sabia Como Ou se Fazia isso Automaticamente Ou qual Seria o processo Que ele tinha De realizar No instalador Para que Isso acontecesse Ninguém Respondeu Ninguém Provavelmente Sabia a resposta Ou quem sabia Não passou por lá Ele acabou Por descobrir E foi lá Escrever a resposta E explicar Tudo E isto é um Bom exemplo De como Utilizar Corretamente O Ascobuntu Para benefício Da comunidade E os teus Maus exemplos Vais falar também Sobre eles E ainda Dizem mal Dos portugueses Mas olha Como é que sabes Que ele era português Pelo nome E porque Estava em Portugal Ah pelo nome Estás a ser racista Podia ser brasileiro Podia Em teoria Podia Ou angolano Podia ser De várias Podia ser Podia ser Podia ser Macaense Podia ser E podia ter Outro São Tomé e Príncipe E podia ser de um outro país E simplesmente ter um nome português Exatamente Bem coitado também Ninguém merece Quer dizer Acontece Há muita miséria neste mundo Ora Estou aqui a ver No chat Um dos patronos A perguntar Que Se o Centro Alíno Que se tem tido Realmente iniciativas Para miúdos Isto é Crianças entre 8 e 15 anos Não Teve um Evento Para Com um target Ideal Nesse Nesse Público-alvo Exatamente Entre essas idades Que foi o evento Foi um evento Para Sobre programação em Scratch O Centro de Linux Ainda é uma iniciativa Bastante recente Ainda não teve Muitos eventos Não está Posto parte Que isso aconteça de novo E além de que Há eventos em que Qualquer Criança pode participar Por acaso estava Ainda bem que falas nisso Isso cola com uma conversa Que eu tive hoje Eu sei que não está no guião Espero que não te importes Mas que é Estava a partilhar Com Alguns elementos De organização Do Academy Que vai acontecer Na Grécia Em Salónica E estava a dizer Que estava a apanhar E eventualmente Até a ponderar ir E aponderar Levar as minhas filhas E achei curioso Porque a primeira pergunta Que me fizeram Foi logo E o que é que achas Que a gente pode fazer Para receber bem Crianças que queiram Ou seja Filhos Filhos quer dizer Crianças que venham Acompanhar As pessoas que vêm À conferência Achei curioso É sempre difícil E eu dou sempre O mesmo exemplo Que é Não basta pensar Numa conferência Europeia Ou internacional Ou pelo menos Que tenha mais Do que uma nacionalidade Nós normalmente Associamos sempre A que a língua oficial É o inglês E nós Tipicamente Sentimos-nos bem E não Não perdemos nada Porque falamos Percebemos Inglês Sabemos comunicar Mas quando falamos Em crianças Algumas delas Que mal falam A língua Notiva Exatamente É difícil Pensar em atividades Porque convém Que sejam atividades Que sejam Agnósticas Em termos de linguagem Para que possam Resultar melhor Porque só a partir De uma certa idade Ou só em alguns países É que de facto O inglês é regra E é que de facto Permite que as crianças Consigam acompanhar Algum tipo de atividades Que sejam planeadas E Mas é uma tendência Ou seja É uma tendência Eu tive algumas conversas Sobre eventos Nos últimos meses E sobre organização De eventos E sobre Lá está Outra coisa que é Uma temática interessante E que se calhar Merecia um episódio Ou pelo menos Uma fatia grande Do episódio Não assim Uma parte como este Que é Como é que se lida Com o envelhecer Ou com o amadurecimento Dissemos assim Das comunidades Ou seja As pessoas vão Das duas Uma Ou vão perdendo o interesse E vão dando lugar aos mais novos Ou então As pessoas Se quiserem continuar A pertencer à comunidade A comunidade Tem que saber Dar resposta A pessoas que Se calhar Começaram a seguir E a participar A comunidade Quando estavam na faculdade E quando tinham 20 anos Mas que de repente Constituiram família Ou têm Um estilo de vida Completamente diferente Sim, sim Com filhos Sem filhos Com cônjuges Ou sem cônjuges E as comunidades E os eventos As atividades Que são organizadas Pelas comunidades Sejam elas Eventos ou não Deveriam pensar Não exclusivamente Como é óbvio Mas deveriam também Pensar No envelhecimento E no amadurecimento Dos elementos Das suas comunidades Que é uma coisa Que nem sempre acontece Concordo Mas pronto Mas deixamos isso Para outro episódio Concordo Sim, sim Sim Alice Tentei acompanhar O evento de março Da Nextcloud Isso foi hoje? Sim, sim Foi esta tarde Não vi o princípio Não consegui prestar atenção Por causa do trabalho E quando Até há Que é coisa de duas horas O Mario Não tinha acabado De editar o vídeo Ou se tinha E não estava publicado Mas ficou registrado Que aparentemente De facto É uma release Bastante grande Este Nextcloud Hub 4 Apanhem algumas Melhorias Interessantes Sobre a utilização De end-to-end Encryption Entre grupos De pessoas E com a possibilidade Também de haver Drop links Ou seja Ligações Para o qual Vocês podem fazer Upload De fecheiros E utilizar O end-to-end Encryption E também Muito foco Na integração De tecnologias De machine learning E artificial intelligence E achei interessante Inferência Estatística Não, não, não Achei curioso O que Ao longo Da apresentação O Frank À frente do Frank Ia aparecendo Uma espécie De um semáforo Com cores As cores normais De um semáforo Em que Quanto mais arriscado Era a privacidade De cada um A cor Do semáforo Ia mudando Achei isso curioso Como assim? Repete lá De acordo Com os riscos Que cada Funcionalidade Ou a integração Que o Frank Estava a anunciar Relativa À utilização De AI De acordo Com o risco Que isso representava Para a privacidade Ia aparecendo Ia mudando A cor De um semáforo Portanto O verde Quando estava ok Amarelo Quando era um Canhinho arriscado O vermelho Quando era mais Arriscado Achei curioso Isso Não sei Se vai Se funcionar Muito bem Mas Também não Eu não consegui Ver o vídeo Todo Portanto Veremos Eu não consegui Ver nada Porque estava A trabalhar E não Deu bem Só um esclarecimento Quando estavas A dizer O Marius É o Marius Exatamente Sim Certo Ok Há muitos Marius É verdade E com isto Acho que agora É a altura de irmos À nossa agenda Olha boa É uma boa Bem lembrado Lembrado Olha Alterámos Os ouvintes Podem reparar Que alterámos Aqui um bocadinho A ordem das coisas E agora Temos a nossa agenda Mais perto Do início Do evento Importa explicar Que foi porque Pagaram mais Exatamente Ora aí está E nada se faz Sem 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 Injeção de capital Exatamente Com o patrocínio Credit Suisse Pronto O evento Que eu tenho aqui A destacar Principal É o Equicon Portugal 2023 Que vai decorrer De 31 de Março A 2 de Abril No Colégio Almada Negreiros Em Lisboa Nós depois deixamos O link Para o site Do evento Para que vocês Possam Acompanhar Não sei se tem Algum evento De vocês A assinalar Temos o Se isto sair Vamos esperar Que isto saia de manhã Temos à noite O encontro Da Comunidade Do Bom Porto Sim É o segundo Encontro Pelo menos Desta série Sim O outro foi o primeiro Portanto podemos Segurar que é o segundo Exatamente Contra todas as Expectativas Estou sendo injusto Contra todas as expectativas Mas pronto Surpreendentemente Vamos só dizer assim Quando houve o primeiro Encontro Ficou o compromisso De que Em meses Impares Se faria Encontro Da Comunidade Numa quinta-feira Em Aveiro E de facto Está-se a cumprir Até ver Portanto 100% Ou seja Todos os meses Ímpar Desde que começou Estão a ter um encontro Da Comunidade Ubuntu Portanto é fixe Parabéns Parabéns ao Lua Mais uma vez Houve vários motivos Agora mais um E eu desta vez Não vou conseguir estar Mas Desejo o melhor Das shorts E já enviei Um Um pacotinho Com Swag Que é sempre Engraçado Portanto espero que Chega tempo Do encontro Porque é sempre Agradável Nós podemos Ofrecer alguma coisa A alguém Que despende Do seu tempo Para Para tomar parte Nestas coisas Very well Mas algum evento Errato Não tens nada? Não Não tenho nada Não Não Tenho Nada Não 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 Acho melhor Avançarmos para as notícias Depois disto Se despachem Exatamente A primeira notícia É mais um aviso Mas é uma notícia também É que o suporte Standard do Ubuntu 1804 LTS Termina já dia 31 de maio Portanto termina O período inicial De 5 anos Se quiserem continuar A utilizar Esta versão Claro que podem continuar Mas se quiserem continuar E ter utilizações De segurança Sugiro que Adiram ao Ubuntu Pro Que é gratuito Até 5 máquinas E Para toda a gente 50 pros Ubuntu members E O Ubuntu tem Um artigo No seu blog Dedicado A este tema E podem ir lá ler E Ficam mais informados Ou então Acendem uma vela Ao são upgrade E fazem do release upgrade Ora Esperam um bocadinho E atualizam-se Eu recomendo Para ter emoções fortes Que saltem De 18.4 Para 22.04 Num salto único Ou com dois saltos Na mesma noite É mais divertido Um salto único Aquilo de dar um salto Mesmo assim Da direita E ver o que é que acontece Bora Nada acontece a nada Ah Que é o pior que pode acontecer É tranquilo É tranquilo É sempre tranquilo Arrisquem um bocadinho Vá Vivam no fio da navalha A vida são dois dias E E o Ubuntu são três Não, não, não Não pode ser Ok Notícia seguinte Tem a ver com Com as novidades Que há no Na próxima release Do Ubuntu O 2304 Lunar Lobster Que irá ser lançado Dia 20 de Abril Se correr tudo bem Obviamente O Lunar Podiam ter esperado Mais cinco dias Para tornar a coisa Mais interessante Acho que já aconteceu Não já Já, já Estávamos nós Estávamos nós em Chichon Ah, pois foi Pois foi Mas sim E importa também dizer Que encontro da Comunidade do Mundo de Portugal Saluno Dia 20 de Abril Marquem já Exatamente E E À partida Há evento No dia 22 No Central Linux Também E não está fechado Estou à espera de confirmação Este 2304 Está Digamos que Está a gerar Algum burburinho Porque tem Um conjunto De funcionalidades Interessantes Há pessoas até a dizer Que Que o Ubuntu Está a ser Particularmente Ousado Eu não Não sei Acho que é um bocadinho Exagerado Mas pronto Oh my Ora Uma das coisas Que vai acontecer É que o novo instalador É possível Que venha a estar Por omissão E não sei Se já Já está decidido Ou não Mas O novo instalador Que é feito Com Flutter E que Aliás Isto é a interface Por baixo Tem o Subiquity Que é Que é o que já é utilizado Para o Ubuntu Server Além disso Há Agonome 44 Que também tem Algumas funcionalidades Novas Engraçadas E que está Bastante bonito Entre as funcionalidades Novas Está Na Naquela Naqueles Icones que vocês têm De indicadores No canto superior direito Há mais No menu Que é invocado por ele Há mais opções De configuração Do que Do que Há atualmente E E há também Entre eles As opções Para o Bluetooth Que é bastante útil Que vocês têm Utilizado vários dispositivos Do Bluetooth Poderiam alternar E pesquisar os dispositivos De uma forma Do que é um bichinho novo Vai incluir o Carnel 6.2 E porquê Que isto é interessante Porque O Carnel Acho que foi o 6.1 Que foi o primeiro A ter suporte Para as novas gráficas Da Intel E o 6.2 Inclui Já Um conjunto Uma melhoria Nesse suporte E isto é relevante Para a utilização Destas gráficas Da Intel E a malta Está a ver Com isso E com a performance Que o 6.2 Está a adicionar Ao Carnel E é por isso Que a malta Está a dizer Que o Ubuntu Está a ser usado Porque o Ubuntu Não costuma Publicar versões De Carnel Que saem tão próximo De uma release do Ubuntu Não sei se tem alguma coisa A comentar sobre isso Quando tu dizes Quando tu dizes Que a malta Está a vibrar Qual é a tua amostra Fontes Twitter Mastodon ZDNet E mais alguns Blogs Da área Foronix E fins As pessoas dos blogs Estão a vibrar Estão vibrando A blogosfera Com a movida Ok A blogosfera E a Tutosfera Tutosfera Olha por acaso Boa Tutosfera Nice Pronto Não sei se vocês estão entusiasmados Com o 2304 É pá É sempre giro São 6 meses Sim É sempre sinal de atividade Carnel novo Sim senhor Acho muito bem Mas eu sou gajo de LTS Já há uns tempos para cá Que me curei Dessa coisa Dos 6 em 6 meses E então Acho que sim Façam 3 intermédias Para que a 2404 Seja fantástica Que é isso que eu desejo É A minha filosofia É parecida No sentido em que Eu sou o gajo Que fica lá atrás E diz aos outros Vão Vão testando os bugs Que eu já lá vou ter Pronto Fica aqui de fora Também podes testar os bugs Num AVM Ah não é a mesma coisa Ah é mas isso Isso eu costumo fazer Isso eu costumo fazer Por curiosidade E tal Ah deixa lá ver Mas instalar Instalar Demora muito tempo Até Passar a uma versão Mais à frente Muito bem Muito bem Aliás se não me engano Eu Passei De Eu agora estou com o 22 Mas antes estava com o 18 Se não me engano Uma coisa assim Até antes Era capaz de ser o 18 Very well Agora aqui Entre Entre Nós e o próximo Grande assunto De discussão Aqui do Do podcast Quero chamar aqui A atenção A todos os nossos ouvintes Que se gostam Do que nós fazemos aqui Há Há formas Engraçadas E vantajosas Para vocês De também nos apoiarem Financeiramente Vejam lá Vocês vão apoiar-nos Financeiramente E vão ter vantagens Com isso Only fans Do Diogo Uma delas É comprar Bundles De livros Ou de cursos No Humble Bundle Que o Humble Bundle Permite Vocês Escolherem O quanto Querem pagar Pelos bundles Dentro de alguns Limites E se usarem Os links De afiliados Que nós Fornecemos Para os Bundles Do No Humble Bundle Nós recebemos Uma Percentagem Que é basicamente Que vocês definirem Se quiserem definir Ou se usarem Uma das opções Pré-definidas Esta semana Nós temos Três bundles Para recomendar Aproveita e pede Desculpa Porque mais uma vez Não publicámos O link Para esta gravação Aos nossos patronos Vamos-lhe chamar Dissidentes Do Patreon Porque mais uma vez Nos esquecemos Não é nada Contra vocês É só porque Ainda não entrou Na pipeline Traduz mais esta Miguel Não entrou No canudo Pois Pronto É verdade Mas é interessante Quanto aos Bundles Deis já cá estavam Que é o Cyber Security Pipect De 2023 O outro É o Aliás não Esse é o único Que já cá estava Os outros deixam novos Um é o Linux Mega Bundle Pipact Que é bastante interessante Não é especificamente Sobre o mundo Mas é sobre Linux E será bastante útil A quem tem interesse Na área Com certeza E o outro é o Codebooks For Coders Books Que Cookbook Ah Cookbooks Exatamente Cookbooks For Coders É o Cookbooks Clã É isso O Cookbooks For Coders Que é um conjunto De livros De receitas Para ajudar-vos A ultrapassarem Problemas Com vocês É um várias Tecnologias Que são Quase todas elas Ou todas elas Até software livre E que são O que é um dos De O'Reilly Todos eles Os outros Serão da Pact Este é da O'Reilly E Já sabem Se quiserem ajudar-nos Têm aqui estas Recomendações de livros Que são muito úteis Todos eles Muito valiosos 30 segundos 30 segundos Diogo Exatamente E aí está Ora Sobram-nos ainda Alguns minutos E temos aqui um Isto está muito Arrumadinho Até mete nojo Fogo É Exatamente Fogo E temos ainda Deis temas para falar Mas acho que já Só vai dar Tapa para falar de um Um Que eu sugiro É o Thunderbird O Thunderbird Anunciou recentemente Grandes mudanças E pá E sugiro Recentemente Já para aí Há um ano Não, não A brincar A brincar Se calhar já passou um ano Não, não Isto foi Sobre a sua aplicação mobile Sobre o A aplicação mobile Já 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 Não sei se é um ano Mas já são alguns Pois Isso é que eu estou a dizer As grandes mudanças Vêm nessa altura Sim Mas agora estamos a falar Da versão desktop Que eles querem unificar Ou seja Que eles querem unificar Com a versão Com a versão mobile Espera Espera Isso ainda está Para vir O Thunderbird Tem uma versão Para telefones móveis Exatamente Não, mas vai ter Não tem não Vai ter Neste momento tem O idiota tem a enganar Não, o K9 Foi comprado pela Mozilla Portanto tem Foi comprado Mas não é Thunderbird Está bem Foi comprado Agora já é Thunderbird Espera aí Isto também Estamos armados em Estamos armados em Não, é K9 K9 é K9 Então Quando ele fizer um rebrand Logo se vê Por enquanto não há Thunderbird para o mobile Chama-se K9 Pois então Que é isto Isto não é Até quando chegas aqui A Elon Musk Compras Ah eu também fundei Não 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 Deixas lá fazer a convergência Ou unificação Ou como é que eles querem Eu acho que isso não vai acontecer Eu também acho que não Mas vamos até acontecer E não falamos sobre isso Não E 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 não Mas pronto Podemos falar disso Noutro episódio Eles que façam uma versão Para o Ubuntu Touch E depois falarem Isso também Já foi discutido com eles Mais que uma vez E E Mas entretanto O que foi anunciado Foi que O Thunderbird Na versão 115 Irá Ter grandes mudanças Ah eu tenho que dizer esta Espera aí um bocadinho Diogo A malta que usa o Ubuntu Touch Não precisa de um cliente de e-mail Não estás com atenção Aos últimos episódios do podcast Oh Miguel Como assim Não precisa de um cliente Vá avança Diogo Era só isto Cidadãos de segunda categoria Tens que ir ouvir os episódios anteriores Vai às tags E ver pesquisas lá Ah é E Descabaste um bocadinho Porra Estamos com 10 minutos Para descambar isto E a versão 115 Irá Super nova Irá ter mudanças radicais Na interface Do Thunderbird Isto porque Muita gente diz que ele Tem uma aparência Velha Usada Que Não aparecem novidades No Thunderbird Que é sempre a mesma coisa E então A equipa decidiu Que era preciso modernizar Visualmente O Thunderbird Que é Que é também Necessário Garantir Que Que ele É sustentável Para os próximos 20 anos E definiu Três Objetivos Um é que o código Deve ser Mais ágil E confiável Que deve ser Removido Dívida técnica E código Antiquado Que A interface Deve ser Refeita Totalmente Com um sistema De design Consistente E uma interface Que seja Adaptável Às necessidades De diferentes Utilizadores E também Que deve haver Uma cadência De release Muito Inferior Neste momento O Thunderbird Tem uma release De 3 em 3 meses Mas que É mantida Apenas como Beta E só de Anã Não é que sai Uma versão nova O objetivo deles É mudar Para uma cadência Mensal Mensal? Exatamente Isso é uma aproximação Àquilo que acontece Com o Firefox Eu não diria Que seja mensal Mas é Que é muito parecido Sim E que também É muito parecido Com o que o Moon Touch Tenta Ou tentou Até à saída Do Dalton E que agora Já não está A usar Isso é uma tentativa De aproximação Àquelas Metodilidades Agile E não sei o que Será? Não sei Se internamente Será isso Que eles vão fazer Não faço ideia Entretanto Nas mudanças Que eles já Já apresentaram Há aqui um Um mote Que é Que tudo Que está Na interface Do utilizador Vai passar A ser Muito mais Configurável Todos os elementos Terão a ter Mais configurações Tudo Poderá ser Será Simplificado E facilitado Para que haja Uma produtividade Maior Para que as opções E as ações Sejam mais fáceis De descobrir Na interface Que mais workflows Sejam suportados Que seja tudo Mais bonito E que mais consistente Além do configurável Como eles já disseram Isso parece-me tudo Muito ambicioso É muito ambicioso De facto Há nisso Vários aspectos Vários detalhes Vários elementos Da interface Vão ter modos Diferentes Para que Para que Que as coisas Possam Apresentar-se De uma forma Mais familiar Por exemplo A barra lateral Que tem As folders Com as contas De e-mail E isso tudo Vai poder ter Um aspecto Mais parecido Com o que existe Para Para os clientes Do webmail Por exemplo E tudo isto Ao mesmo tempo Que eles vão mantendo A possibilidade Do Thunderbird Continuar a ter A mesma aparência E os mesmos Flows Atuais Para respeitar Os utilizadores Atuais Que gostam disso Porque alguns gostam Há pessoas Que gostam De mudança Há pessoas Ou coisas diferentes E há os que gostam Das coisas atuais É brídico Ainda não está Definido quais São os defaults E eu diria Que há aqui Um risco Que é Não só Dos defaults Mas também De ser tudo Tão configurável Acaba também Ser difícil Implementar Mudanças Que resultem Bem E que E que sejam De facto Expostas Aos utilizadores De formas úteis Ah pois é Bebê Quando É tudo Tão configurável Com mais possibilidades Com mais possibilidades De configuração Também mais possibilidades Da genera Exatamente E eles admitem Que existe essa possibilidade Atenção O que é O que é fixe Agora Eu não sei Eu acho que isto é tudo Eu achei tudo muito bonito Eu estive a ver vídeos Eu estive a ver Blog posts Da equipa E estive a ouvir Um novo podcast Que eles lançaram Hoje E achei tudo Bastante interessante Achei tudo muito bonito Algumas das ideias Eu acho que são Bastante bons E estou entusiasmado Com isto Ah sim Não as ideias As ideias são muito bonitas Mas tu acreditas mesmo Que eles vão conseguir Que é possível Ou aquilo É sim Parte São ideias no papel Parte Já 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 Das mudanças E E da Infraestrutura De código Que eles estão Tendo de criar Para isto Já existe Já Já Há versões Digamos que Experimentais Que eles Mostraram E esquemas Que eles mostraram Interativos Portanto Creio que Que não é impossível Mas quando tu dizes Esquemas interativos Estamos a falar Daquilo que é em inglês Simulações Designa por Mockups Sim Sim também Também Ou maquetes Também Também sim Que é uma palavra francesa Também Ok E isso Suponho não está disponível Para o público Em geral Está desenvolvido Ainda não é um produto Ainda não é Código funcional Mas já podes ver Por exemplo Que na versão Na versão Já não sei qual 102 Sim Já a barra lateral Tem um aspecto Um bocadinho diferente Isto já faz parte Do início Destas mudanças Eu fiquei Aquele pulgo Atrás da orelha Em relação a duas Coisas que foram faladas Que é Uma É o reescrever Completamente Interface Tu ficas Tudo Lá está É mau Arrastares o peso De uma fatura técnica Que já se acumularam Não sei quantos anos E falámos sobre isso Aqui na altura Quando o Impress Em Praga Disse que Disse em Praga Mas aquilo já vinha atrás Um bocadinho Mas quando falaram Em mais um ambiente gráfico E a necessidade Ou não De teres Mais um ambiente gráfico E as questões Que isso Que levaram a que essa decisão Fosse tomada Portanto Vejo as vantagens No reescrever Vejo também As dificuldades No reescrever Porque reescrever Não é uma coisa O estilo Olha agora vamos só Escrever tudo outra vez Não É o repensar É o refazer É o Há uma série de coisas Que têm que ser tidas em conta Claro E isso é um trabalho Muito, muito moroso Sobretudo porque Há funcionalidades Que depois se quebram Mas isso é um problema Que eles já têm Porque atualmente O Thunderbird Basicamente é código Em cima do Firefox Sim E a equipa do Firefox Que tem centenas de developers Altera Os O código do Firefox A uma velocidade Muito, muito grande Que a equipa do Thunderbird Não consegue acompanhar Porque são algumas Dezenas de pessoas Frequentemente A equipa do Firefox Quebra coisas A equipa do Thunderbird E a equipa do Thunderbird Anda a correr Atrás do prejuízo E passa muito A maior parte do tempo De volta disso Em vez de desenvolver Funcionalidades novas Pois É fazer-lhes uma espera Lá fora Porquê lá fora? Ver a que horas É que eles saem Vamos lá Mandar-lhes uma coça Eu percebo Eu percebo Pronto É difícil Por isso é que Por isso é que eu Ao ouvir Essas promessas Todas Essas esperanças Fica assim Um bocadinho Pé atrás Eu não sei se eles vão Conseguir cumprir Com isso tudo Parece-me Muita fruta Para uma equipa Tão pequena De modo que A nova versão Do Thunderbird Provavelmente sai No mesmo dia Em que o Trump É preso E nas duas situações Eu estou naquela Acredito quando vir Ainda estamos na versão 102 Ou Portanto Até às 115 Ainda faltam algumas versões Portanto Não vai ser também Do dia para a noite Mas olha Fiquei com Se ainda temos tempo Fiquei com mais Uma polega Atrás da orelha Porque eu tenho Duas orelhas Portanto consigo Pôr uma polega Atrás de cada uma E a segunda Tem a ver com uma coisa Que eu também acho Dificílima Eu não sei qual é Que é a vossa experiência Com o Thunderbird Se se limitam Se se limitam A ler e-mails No Thunderbird Ou se Têm Por exemplo Lightning E têm lá o calendário Se têm o cardbook E se têm os contactos Organizados de forma Um bocadinho mais Não diria polida Portanto Aquilo são mesmo Funcionalidades Não é só uma questão Cosmética E aquilo que eu vejo É Manter Já não lembro Como é que tu disseste Tiogo Mas falaste muito bem Que é manter A mesma imagem O mesmo padrão A mesma experiência De utilização Algo deste género Workflow E aquilo que eu vejo É que tu tens Há certas extensões Que tu usas No Thunderbird Que lá está Ou porque não evoluíram No tempo Ou porque não há Um desenvolvimento Em paralelo Tu abres uma extensão E aquilo parece Tás uma realidade Completamente diferente Ou seja Saís-te do Thunderbird Estás num tecido qualquer Portanto Manter este padrão Ao longo de todas As extensões Vai fazer que das duas Uma Ou que tu tenhas Que partir A retrocompatibilidade E abdicar de extensões Que não cumprem Com o requisito Ou então É outra tarefa Complicada Porque provavelmente Essas extensões Não evoluem Pelas mesmas razões Que o Thunderbird Não consegue acompanhar O Firefox É que se calhar Essas extensões São geridas São mantidas Por uma ou duas pessoas Só Uma equipa Se calhar Muito reduzida Que se calhar Até faz aquilo No seu tempo livre E poderá ser Uma dificuldade Acrescida também Agora Globalmente E para não ser Um discurso derrotista Estou ansiosíssimo Porque eu sou Fã incondicional Do Thunderbird Sou fã incondicional Do Firefox Entre tudo o que seja Para melhorar Estas duas ferramentas Eu voto a favor Também acho que sim Já agora Só uma pequena nota O calendário Já faz parte Do Thunderbird Já não é preciso Utilizar extensões Sim 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 Exatamente Tens razão Mas sim Eu uso o calendário Uso também As funcionárias Para integração Com o GPG Portanto Uso Essas coisas Bastante Eu tenho Acho que é o Cardbook O Cardbook é uma Chantice Ou seja É ótimo para gerir Contactos E para sincronizar Algum tipo de pastas Só mesmo com o Cardbook Eu consigo fazer aquilo Em condições Mas depois A aparência É totalmente diferente Do resto do Thunderbird É uma chatice É uma chatice Eu sei Eu aprendi a viver com isso Agora Para conquistar Novas pessoas É de facto É de facto estranho Tu estás no mesmo software Com uma aparência Completamente distinta Sim E mesmo dentro Do próprio Firefox Há grandes inconsistências Visuais Mesmo sem contarmos Com extensões Há grandes inconsistências Visuais No próprio Firefox Porque até há Poucos anos Não havia um único Designer Envolvido no desenvolvimento Do Thunderbird Não Não posso A sério É verdade Uau Estou a ser irónico Por acaso não estava-se Sim E pronto Acho que por hoje é tudo Chegámos já ao nosso Limite de tempo Gaste então Agradecer Bem bonito Exatamente Agradecer aos nossos patronos Pela companhia E dizer que este show É produzido por mim Diogo Constantino Pelo Teacarrondo Pelo Miguel E é editado pelo Alexandre Carrapiço O Senhor Podcast E até para a semana Até à próxima Tchau 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 Tchau